Fim de ano chegando e você pensando em enfiar o Tela Jaca? Não senhor, alimentação saudável hoje mesmo. Estou aqui com o Caio, proprietário da Tudo Suplemento, que tem aqui toda uma linha de variedades para você emagrecer ou ganhar massa. Exatamente, aqui a gente trabalha, além de suplemento alimentar, a gente tem os naturais, a granel, a parte de marmita fitness, ou seja, comida sem glúten, sem óleo, sem lactose, desenvolvida por nutricionista esportivo, médico urtomolecular. Então tem tudo para a gente equilibrar e esse pé não ficar totalmente bem enfiado ali, estar ali no equilíbrio. E aqui também na Tudo Suplemento você encontra artigos de vestuário esportivo. Exatamente, além de artigo e vestuário esportivo, a linha de calçado, o plantão de nutricionista e o espaço de fisioterapia também na Tudo Suplemento. E para você que está assistindo esse vídeo aqui do JC Indica, tem promoção. E o Caio separou aqui alguns produtos. Explica para a gente, Caio. Vamos lá, galera. Esse aqui é para hipertrofia muscular, dois potes de whey, um hipercalórico, um pré-treino, nada de treinar cansado, uma creatina, uma shakeira por R$ 3,77. Ganho de 3 a 6 quilos de massa muscular no primeiro mês. Esse é o kit número 2, na qual ele tem um whey 3W, chá verde, L-carnitina, termogênico, colágeno e uma shakeira de brinde. Ele sai 3 vezes de R$ 63,00 e possibilita ganho de massa magra e emagrecimento. Até 5 quilos no primeiro mês de perda de gordura. E para você que visa um ganho qualitativo, aqui tem esse combo que foi formulado com o melhor whey do mundo, um pró-hormonal, glutamina para o sistema imunológico, um termogênico para queima de gordura residual e ganha-se uma shakeira e uma camisa por R$ 3,99,90. Exatamente isso, R$ 3,99,90. Temos aqui dois whey's, uma creatina, uma glutamina para ganho de massa magra, hipertrofia muscular, apenas 3 de R$ 49,90 e ganha-se uma camisa e uma shakeira e um copo exclusivo da Tudo Suplemento. Muito bem, depois de todas essas ofertas, essas oportunidades, você vai começar ainda hoje a vida saudável, não é verdade, Caio? Com certeza, não tem desculpa. Então venha conhecer aqui Tudo Suplemento. Olha, e não é só essa loja, tá? A gente tem loja em Santa Gertrudes, em Iracemápolis e Piracicaba. Entre na nossa página Tudo Suplemento e fique atento e ligado nas nossas promoções.